Com a chegada do argentino Jonathan Cagliari ao São Paulo Futebol Clube, a torcida do Tricolor foi à loucura, porém acabou gerando uma grande dúvida em alguns torcedores. Qual vai ser o número da camisa de Cagliari? Jonathan Cagliari chegará no Brasil na quarta-feira, e na quinta-feira já vai poder conhecer os seus companheiros para começar a treinar normalmente. Bom, na primeira passagem no Tricolor Paulista, o argentino pediu a camisa número 27, pois era a camisa que ele jogava no Boca Juniors. Porém, a 27 já tinha um dono na época, que pertencia ao lateral-direito Auro, e Cagliari por conta disso acabou escolhendo a número 12, pois também fazia uma referência ao Boca. E como todos sabemos, com a 12, Cagliari brilhou no São Paulo, e acabou criando até mesmo uma grande identificação com a torcida, que mesmo após São Paulo, muitos torcedores nunca o abandonaram, sempre estavam monitorando a situação do jogador e pedindo a sua volta. O grande problema é que hoje no elenco do Tricolor, a camisa 12, 27 e 9, e poderia ser até mesmo o novo número de Cagliari, já tem donos. Com a 12 temos o Vitor Bueno, com a 27 o Paraguai e o Galeano, e com a 9 temos o bonecão de posto Pablo. Por conta disso, não temos ideia de qual número ele vai usar. Mas se eu fosse da diretoria do São Paulo, eu tiraria força a camisa do Vitor Bueno, pois o Cagliari tem história com essa camisa, e merece usá-la novamente. E até mesmo porque o Tricolor Paulista precisa vender camisa, e a camisa 12 do Cagliari com certeza vai vender bastante. Mas e você, torcedor São Paulino, o que você faria? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscrevam-se no canal se não estiver inscrito, e ativem o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!